Professor, treino aeróbico pode levar a hipertrofia muscular? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta pra você. Bom, vamos lá. Recebi uma pergunta que foi assim, professor, é verdade que treino aeróbico pode levar a hipertrofia? Então olha que interessante. Existe um certo preconceito com o treinamento aeróbico de que o treinamento aeróbico é altamente catabólico quando você pensa principalmente em massa muscular. E é claro que o treino aeróbico induz a respostas de hormônios catabólicos e é óbvio que dependendo do estado de nutrição que o seu cliente está e dependendo do volume e do tipo de treinamento aeróbico que você está fazendo, isso pode levar a potencialização de um estado catabólico muscular e obviamente perder mais massa muscular. E portanto existe uma questão, vamos dizer assim, entre aspas, cultural de que se você quiser ganhar massa muscular, o treino aeróbico é contraindicado. E vou até um pouquinho mais longe. A grande parte da galera que faz musculação com objetivo de hipertrofia praticamente não se envolve em nada, nada de treino aeróbico porque a galera acha que o treino aeróbico vai catabolizar e vai interferir no mecanismo de hipertrofia. Então, de novo, dependendo de qual é o tipo de treino aeróbico, dependendo do seu estado nutricional, dependendo do volume desse treino, dependendo se esse treino é feito no dia seguinte ou no mesmo dia de treinamento, isso tudo pode criar, obviamente, essa interferência e impactar o mecanismo de hipertrofia. Mas a pergunta que eu recebi foi muito clara. Professor, fazer só treino aeróbico leva à hipertrofia? E a resposta é, dependendo do tipo de treino aeróbico que você faz, dependendo da modalidade, dependendo de como você organiza isso, é possível sim fazer com que o treino aeróbico induza as respostas fisiológicas necessárias para a ativação das vias de síntese proteica. Portanto, se isso for feito de forma crônica, sim, você vai ter hipertrofia muscular. Mas antes da gente continuar o vídeo, já vou deixar uma coisa muito bem clara aqui. Obviamente que se você quiser, se o objetivo de treino for, por exemplo, hipertrofia, o treino na musculação, obviamente, ele é muito interessante, muito mais interessante do que o treino aeróbico. No entanto, o treino aeróbico, ele pode induzir, sim, a mecanismo de hipertrofia. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia os principais mecanismos pelos quais o treinamento aeróbico ele dispara as adaptações fisiológicas necessárias para o mecanismo de hipertrofia. E é claro, se eu vou fazer o treino aeróbico na bicicleta ergométrica, então eu vou ter muita estimulação neural no quadríceps, é óbvio que você vai hipertrofiar o quadríceps. Não tem essa, aí eu vou fazer bicicleta ou eu vou hipertrofiar o peitoral. Isso não existe. Então, se você quer hipertrofiar o peitoral também lá na musculação, tem que fazer exercícios para o peitoral. Não dá para fazer exercícios para o peitoral esperando hipertrofiar a panturrilha, por exemplo. Isso não existe. Então, olha que interessante. O treino aeróbico, quando ele é prescrito em volume, intensidade, meios e métodos adequados, pode induzir resposta de hipertrofia. E por que isso acontece? Porque o treino aeróbico induz a várias adaptações fisiológicas que são adaptações que levam à hipertrofia. Por exemplo, o treino aeróbico, bem prescrito, ele aumenta a sensibilidade do hormônio insulina no músculo esquelético, que obviamente foi estimulado durante o treino aeróbico. E se eu aumentar a sensibilidade do hormônio insulina no músculo esquelético, não apenas esse músculo vai captar mais glicose, mas esse músculo também será mais sinalizado para as vias intramusculares de estímulo de síntese proteica. Por quê? Porque a insulina é um hormônio anabólico. A insulina é um hormônio sinalizador. A insulina sinaliza, por exemplo, a famosa via KT-MTOR. Então pouco importa para o músculo se essa maior sensibilidade da insulina está vindo pelo treino de força ou pelo treino aeróbico. O fato é, tem mais insulina. Se tem mais insulina, obviamente que a sinalização vai aumentar. Beleza? Segundo ponto, treino aeróbico aumenta a capacidade muscular de captação de aminoácidos. Então, para fazer síntese proteica, o músculo tem que ter um aporte de carboidrato, de glicose, para gerar energia para todo esse trabalho, mas o músculo também precisa de matéria-prima. E matéria-prima significa aminoácidos. E esses aminoácidos precisam ser carreados, precisam ser absorvidos por esse músculo. Então, treino aeróbico aumenta a vascularização do músculo, aumenta a quantidade de capilares que passam sangue, aumenta a quantidade de sangue nesse músculo, e isso facilita, obviamente, a captação de mais aminoácidos por esse músculo, o que levaria também a um aumento da resposta hipertrófica. Beleza? Terceiro grande benefício, né? A adaptação fisiológica do treino aeróbico que leva à hipertrofia. É um aumento da perfusão muscular. O que é perfusão muscular? Troca de substância entre sangue e tecido. Então, obviamente, pra você disparar, você precisa disparar os mecanismos internos de hipertrofia, mas você precisa disponibilizar a glicose, você precisa disponibilizar aminoácidos, você precisa disponibilizar oxigênio, e precisa remover os metabólicos. Então, tudo isso é feito pelo sangue. Então, eu aumentando a perfusão muscular sanguínea, obviamente que isso vai facilitar. Beleza? Vamos lá. Quarto motivo. Treino aeróbico é capaz de inibir a miostatina. E, portanto, diminuindo a miostatina, você sabe que a miostatina é uma proteína que ela controla, que ela inibe lá o mecanismo de síntese proteica. E, portanto, eu inibindo a miostatina, eu consigo estimular um pouco mais as vias de síntese proteica. E o treino aeróbico é muito bom nisso. Beleza? Vamos continuar aqui. Quarto. Treino aeróbico diminui a resposta inflamatória crônica. Então, se você é um indivíduo sedentário, que está gordinho, você tem inflamação muscular. Se você tem inflamação muscular, você fica mais difícil ativar as vias de síntese proteica. Então, conforme eu diminuo essa inflamação, obviamente que eu tenho maior sinalização intracelular na questão da síntese proteica. Beleza? Quinto ponto. Treino aeróbico diminui a estimulação da famosa via do focho. É uma via proteica que estimula a degradação proteica. Então, em geral, pessoas que não treinam, são pessoas que têm menos ativação de síntese proteica e mais ativação das vias de atrofia muscular. Por isso que muitos sedentários perdem peso muscular. Então, com o treino aeróbico, eu consigo, você está vendo, ó, eu consigo potencializar estímulos para hipertrofia, para síntese proteica, e ainda consigo atenuar, diminuir as vias de estimulação e degradação proteica. Beleza? E, por último, treino aeróbico estimula a proliferação mitocondrial. Você acha que é só o núcleo da célula muscular, da fibra muscular que faz síntese proteica? Não! A mitocôndria também faz síntese proteica. E quando essa mitocôndria faz síntese proteica, ela fabrica mais enzimas, ela fabrica mais proteínas estruturais para ela mesmo, e ela pode, inclusive, aumentar o de tamanho e fabricar novas mitocôndrias. Então, além da hipertrofia muscular, eu também vou ter a hipertrofia mitocondrial. Então, todos esses efeitos aqui, eles auxiliam na resposta, no aumento da resposta hipertrófica com o treino aeróbico. Então, eu vou te dar um exemplo de treino que faz isso. Se você é plano de vida iniciante, colocar para fazer bike, por exemplo, treinos intervalados de alta intensidade, e se você fazer ele chegar à alta intensidade, porque você acrescentou carga no pedal da bicicleta, e, portanto, ele precisa fazer mais força para fazer o movimento lá de pedalar, e isso é um modelo de treino aeróbico que estimula a hipertrofia. Então, não é qualquer modelo de treino aeróbico. Tem modelos mais específicos para isso. Então, não é correto a gente sair por aí dizendo assim, ai, treino aeróbico é só catabólico. Ai, treino aeróbico na hipertrofia. Qual treino aeróbico? Qual o volume? Qual a intensidade? Qual a modalidade? E você tem evidências científicas muito convincentes de que o treino aeróbico, ele atua no mecanismo de hipertrofia. Agora, é claro, não na mesma forma que se você fizesse, por exemplo, os exercícios na musculação para a membro inferior, comparando com a bike, obviamente, que lá na musculação, o efeito hipertrófico seria, obviamente, maior. Beleza? Então, ó, se você, como eu, um apaixonado por fisiologia do exercício, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que é para você conhecer o meu curso de fisiologia do exercício, que é chamado Masterclass Fisiologia do Exercício, e nesse curso eu te ensino como que você prescreve treinamento com base na fisiologia do exercício. O curso tem vários bônus, você ganha de bônus uma planilha que tem um ano de treino periodizado para o emagrecimento, é só você fazer download da planilha e aplicar, que já está preparadinha para isso, e tem vários bônus lá. Então, clica agora no link para você conhecer o curso online Masterclass Fisiologia do Exercício. Beleza? Então, ó, deixa o seu like aí, compartilha, comenta, compartilha o vídeo com seus amigos, e se você não está inscrito no canal, faça a inscrição, é 100% gratuito, você não vai gastar nada, e todas as terças e todas as quintas tem um novo vídeo aqui para você, beleza? E, ó, e se você não adquiriu um novo livro aqui, editado, reeditado e revisado e ampliado, se você também não adquiriu, estou deixando aqui agora a descrição, o link na descrição do vídeo, tá? Esse livro aqui ganhou 70 folhas, tem coisa nova aqui, então vai ser um prazer enorme enviar um exemplar para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.